Eu não fiz isso não Ô Thaís, pode vim Vai, vem logo Ô Henrique, não nadou muito nas costas dele e vai nadando Vai aí Ô Henrique, a gente não fez isso com nós não Tá vendo, véi? Aí agora você é obrigado a beber água daqui, ó Vem! Vem! Vem, não, não faz isso não Vem! Tá certo Vem! Tá certo Mano, acredito que eles estão fazendo isso aí Eles estão zoando, mano, só pode Você é louco? Estou com sede? Era bom também que enchesse de água aí e o barco aí afundasse Você tem que ter cuidado de beber essa água aí, mano? Tá, mas para sobreviver, Tiago, o cara vai fazer o quê? Se tiver só essa, nós bebe, ó Então bebe Tá, não, agora não, quando estou com sede, você que está com sede Eu estou com sede, mano, não tenho coragem Tá Para sobreviver, tem que beber, vai fazer o quê? Ah, velho Ô Thaís, pode parar Olha lá Elas iam Galera do céu, mano Acerta Eu e o Hélio Não Eu e o Henrique e a Thaís Viemos fazer uma exploração aqui na Ilha dos Canibais Ilha Assombrada pra caramba A gente explorou o local E o Henrique Decidiu ir ali no mato ali, não sei fazer o quê E... Aí eu e ele estava ali mijando, né, galera? Ó, depois do almoço a gente busca, tá? Vai matar a dor de fome? Não, pode parar, Thaís A gente vai colocar o... Uma salcinha que eu vou fazer numa garrafa Pega e joga para vocês também Ô, pode parar, velho Tá certo Ó, tem uma linha de pressa aqui Quer que deixe para eu sair? Vai se lascar É, vem, é bom, traga É, traz aqui, traz aí Ah, não vai chegar aqui, oi Vai cair dentro da água, oi Não tem nada, velho Mano, vamos para a sombra aí, tá? Ó, pode vir, velho Nós está... Aqui, vamos caminhando para ali, velho Vai lá, não, vai procurar aquela pedra lá Ah, mas não tem jeito, né, velho Pra que isso, doi? Tá certo Tá certo Vocês não esquecem? Vocês não esquecem que esse barco aí está furado, tá? Ih Ah, fica certo aí, né? Vai embora, vai louco Tá certo O barco está furado Rapaz Mano, galera Abandonado Nós estamos abandonados na ilha assombrada Na ilha dos canibais É, vocês estão de brincadeira Mano, do que eu estou vendo aqui Não tem nenhum pé de fruto Para nós comer nada E não tem água Rapaz Ih, eu estou morto já, velho De sede E eu vou ter que beber essa água aí mesmo, cara Vou ter que beber essa água aí, hein, Henrique Segura aqui Mano do céu Cara do céu Será que é coisa dos canibais? Ô, volta aí, volta aí Nós achamos um negócio aqui Volta aqui, ó Henrique, segura aí Eu vou beber água, mano Vou ter que beber essa água Tomar aí de sede, velho Ah, mas tem que beber, né Na hora da perreia Tem que se virar como pode Ah, é ruim, velho Você está escutando isso? Tem uma questão que estão conversando lá Almoça e depois volta, ó Beleza Acerto Não dá para beber muito, não, velho Ah, mas aí fecha o zóio E tapa o nariz E tem que beber Só para manhar a boca, velho Chegou de peixe, mano E agora, mano? Arramo caminhando para ali, Tiago Vai que eles encostam A gente não sabe remar direito E encosta para nós pegar Se chegar perto, nós toma Aí também só tem Nós toma e joga eles dentro da água Olha, tem uma coisa de falar muito séria de vocês É bom, rapaz O negócio está Foi aqui, Henrique Olha aí, tá vendo? Tá certo Henrique, já vamos ter que Vamos ter que ver algum jeito aqui de sobreviver Aquela parte sem mais sombra A gente vai ter que dar um jeito de Que se encontre alguma fruta Alguma coisa aí Arramo Ali tem umas rochas ali Vamos para ali, Tiago Vai que tem alguma coisa escondida lá Nós dá um jeito de ir lá, velho Vocês é fora de sério, né? Beleza Nós vai pesquisar aqui Vai mandar trazer lanche para nós Olha aí, tá vendo aí, ó Beleza Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Não dá, velho Olha aí, dá para ir aí Eles estão encostando, Tiago Bora, bora Eu vou pegar esse barco Que eu vou fazer ali Ali é a correnteza Quando nós pegarmos, nós jogamos eles dentro da água também Eles estão encostando Aí, bora, bora Vai olhando aí Pode ser que tenha Tem alguma coisa escondida nas pedras aí Então Olha essa sua vista aí Que você consegue ali filmar, mano? Eu vou tentar, né? Passar por lá Olha aquela rocha lá aqui Olha isso aí, Atrati Olha Olha Que bonito aqui, ó É Vocês não sabem Vocês perderam, ó Só vai ser para mim, Tiago Que nós achou aqui, ó Tá certo Tá certo Eita Rapaz, Tiago Ô, mas vocês vão trazer comida, né? Olha, Tiago Venha olhar aqui, ó Interessante Poxa aqui, cara, ó Olha que pedra, cara, ó Segura, segura, segura Tem um arame aqui, Henrique Um arame? Será que não tem nada amarrado nele, não? Aqui? Olha, cara Tem um arame aqui, velho É coisa de piaço, ó É mesmo, ó Tiago O jeito que tem O jeito que tem É nós chegar perto E nós cair na água Pegar um tomadeiro Segura aí Segura aí Que massa, velho Ô, Henrique Será que ali não é a caverna não, mano? Olha lá o buraco Será que dá para ver ali? Cara, será que é a caverna, mano? Cuidado aí, mano Também não dá para o cara Ficar aqui Não Não Tem uma rocha aí Ô, achamos a caverna Henrique, tenta filmar aí Se dá para ver alguma coisa Será que não pode ser atrás Dessa rocha, a caverna, não? Ah, nós tem Nós tem que olhar Ih, o que dá para ver, Henrique? Ah, Tiago Aqui não está dando para ver nada, não Não? Mas parece que ela vai longe, velho Funda ali, cara Vai Será que ela É a caverna aí, mano? Ah, caralho Nós tem que achar um jeito de passar aí Mas tudo que não dá, mano Fechou demais, foi? Fechado, velho Ô, nós vamos ter que fazer isso aí, mano Vim com o facão Vem com a bota e explorar isso aí, mano Provavelmente a caverna deve ser por aqui, tá? Ó, parece que foi feita, ó Entrada É mesmo, tipo um corretor É, mano Aqui, aqui mesmo, cara É para despistar, né, velho Mas Nós conseguimos achar, velho Nós vem aí, ó Traz água Tem que trazer água também, né? Traz água Traz água É, mas vamos ver se eles vão voltar para buscar nós, né? Porque eles estão voltando Eles não iam fazer isso É, não, não Olha lá Ah, cara Tá tombando Tá tombando Vai virar, vai virar Bem empregado Ô, chamou a caverna Traz água É, cara Traz água, facão Tem a entrada aqui, ó Caçar as botas, né? E bota também, né? É, a bota Olha aqui Dois remador aprumado, velho Nós perdeu para eles, viu, Thiago? Então Ah, mas eles deram um truque em nós, né? Ficaram para trás Tem que pegar facão, cara Porque eu acho que deve ser por trás Ó, olha aqui para vocês verem aqui, ó Não tem duas só, acho aqui? Aqui é a entrada E aqui é o buraco Então vamos voltar, ué Vamos lá para o caso buscar o facão Não, não, não Mas vai também Nós vai, nós vai Ué, tu vai, ué Tu vai, ué? Nós vai, espera aí que nós vai Bora, bora, bora Não tem que entrar aqui não, Héctor Bora Vamos sair, é sério Bora, bora, bora Vamos sair, Weig Vamos lá em casa Não vai buscar o facão Olha ele Não, é Rapaz, isso não, né, véi Está de brincadeira vocês dois, né? Vocês estão de brincadeira Bora aqui, bora Dessa vez o quê? Dessa vez a gente vai vir buscar vocês, tá? Ah, é? Mas eu preciso aprender a trolar a gente Você não gosta de levar? Segura aqui, Té Segura, vai, 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 vai Ah, vai, sobe, sobe, sobe Não tem que ter eles não Agora eles vão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai desaprender Entra aí, Henrique Ai, meu Deus Ah, vocês estão de brincadeira, hein? Galera Ficamos abandonados na ilha Mas ficaram com dó Pega essa pedra aí Galera, encontramos um negócio dos índios Olha a época, mano Essa pedra aqui Eu não sei pra que eles usavam Se usavam pra cortar Tem uma parte quebrada Mas isso aqui foi esculpido Não é, cara? Talvez ele escutasse Vai escrever agora Ah, pode ser pra escrever Na rocha, no negócio É Ó, vocês estão lascados, tá? Vocês estão lascados Agora vocês vão remar Até em casa Minha nossa, vocês é mentiroso Nós voltamos pra ver a caverna Mas tem mesmo Não tem, Henrique? Tem, mas Aqui tá Tem que trazer água Tem que trazer água Não vou ficar remando Aqui pra vocês Galera Foi bom? Vambora Beber água Mas lá voltou